Na sessão ordinária desta quarta-feira, dia 16 de outubro, vários parlamentares ocuparam a tribuna para tratar de temas de interesse da sociedade catarinense. O primeiro a se pronunciar foi o deputado Mário Mota. Ele quer garantir obras de esgotamento sanitário em áreas ambientais de grande relevância ecológica localizadas em Florianópolis. Nós encaminhamos um ofício à Prefeitura de Florianópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, solicitando que a CASAM fosse acionada para estudar a ampliação de um programa chamado Esgotamento sobre Rodas em localidades específicas do sul da ilha, onde há concentração de residências próximas à área de relevância ecológica. O sul da ilha possui atualmente 0% de coleta e tratamento de esgoto. Alinhada à meta definida pelo Governo do Estado para aumentar o índice de tratamento de esgoto em Santa Catarina para 50% em 2026, a CASAM está implementando um programa chamado Esgotamento sobre Rodas em 121 municípios de até 15 mil habitantes, eliminando a necessidade de instalação de redes coletores subterrâneas, a construção de elevatórias e de estação de tratamento de esgotos que são de elevado custo. A deputada Ana Campagnolo defendeu a criação de um código de ética para professores. Agora mesmo na última semana, na semana que passou, nós vimos um dos casos mais alarmantes aqui do Estado de Santa Catarina. Uma funcionária do Sistema Público de Saúde que foi flagrada agredindo fisicamente um aluno, agredindo um usuário do serviço público. Além dos casos de violência física, nós temos também os casos de abuso ideológico, abuso político da audiência cativa dos alunos, como recentemente nós vimos em Águas Mornas, uma professora orgulhosamente confessando que usava a sala de aula e a escola para promover teoria de gênero e sexualização das crianças. Coloca na tela também esse, por favor. Já passou da hora de nós criarmos um código de conduta, um código de ética para os professores, para orientar essa profissão e evitar que a integridade moral e até mesmo física, tanto das crianças quanto dos professores, seja alvo de injustiças. Um código de ética assegura a integridade do profissional, sabendo o que ele pode e não pode fazer, diluindo dubiedade sobre o seu papel, garantindo mais transparência nas relações e aumentando a confiança. E nós agora então estamos propondo um programa de conscientização sobre ética profissional para servidores da educação do Estado de Santa Catarina. E eu peço aos senhores deputados o apoio pela célere tramitação deste projeto nas nossas comissões e a sua aprovação no plenário. O deputado Padre Pedro Baldiceira destacou as ações do governo federal no Dia Mundial da Alimentação, celebrado nesta quarta-feira. E nesse dia, o governo federal faz o lançamento simultâneo do Plano Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica e do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. É uma iniciativa inédita que vai articular instrumentos para fazer com que a alimentação saudável e adequada esteja disponível e acessível para toda a população. Uma política construída a partir de experiências populares. E foram muitas essas experiências em todas as regiões deste nosso país. Experiências riquíssimas que geram renda, qualidade de vida para o nosso povo. O deputado Marquito defendeu a Selesc enquanto empresa pública. E vou fazer uma defesa mais uma vez à luz do que está acontecendo, ou ao apagão do que está acontecendo em São Paulo. Em vários municípios de São Paulo, com a ANEL, que é uma empresa privada, após a privatização da Eletropaulo. Era uma empresa pública, a Eletropaulo foi privatizada para a ANEL. Essa privatização fez uma redução significativa do quadro de funcionários. Isso quase em torno de 40% de redução do quadro de funcionários. E isso traz uma consequência. A consequência é a entrega do serviço. E também, obviamente, a consequência é do modelo de privatização que essa empresa que concede o serviço, ela tem compromisso com o lucro, obviamente, daquele serviço. E não o compromisso de entregar um serviço de qualidade. Nós passamos por um ciclone Blomba em 2020. E foi uma das maiores catástrofes em Santa Catarina. E a Selesc conseguiu recuperar em menos de três dias 100% das ligações de energia elétrica em todo o estado de Santa Catarina. Agora, no que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, a Selesc enviou 60 trabalhadores públicos, servidores públicos, para auxiliar o grande evento climático extremo no Rio Grande do Sul, graças a ser uma empresa pública. Mas mais do que isso, a Selesc, por ser pública, garante um dos serviços mais baratos de distribuição de energia elétrica. O deputado Márcio Machado destacou, entre outros temas, a regulamentação da lei de autoria dele, que garante pontos de parada para caminhoneiros. Mais de 50 pontos de parada para caminhoneiros. E aí eu vou dando uma olhada aqui, quatro vagas em Chapecó, duas vagas em Porã do Oeste, uma vaga em Bom Jesus, duas vagas na cidade de Palmeira, na Serra Catarinense, cinco vagas na cidade do Painel, três vagas em Gaspar, em vários pontos onde a Polícia Rodoviária Estadual tem a sua unidade, está disponibilizado hoje para que o caminhoneiro possa parar, descansar e depois seguir a sua jornada. Alguns pontos disponibilizam internet, água, banheiro, e a gente pode trabalhar forte para que a gente possa ampliar esses pontos, ampliar essa estrutura. E agora eu estou com uma missão, dizer, para você caminhoneiro, você que tem um amigo, um filho, um esposo, ou a própria mãe também está nessa labuta, estou indo para a semana que vem para o Rio Grande do Sul, vou entregar em mãos para o deputado do Partido Liberal, para que ele possa aplicar também esse projeto e que vire lei no Rio Grande do Sul. Logo, logo vou também para o Paraná, para que a gente possa, o sul do Brasil, estar unificado. O deputado Marquito voltou à tribuna para reforçar as ações do governo federal no Dia Mundial da Alimentação. Hoje foi um dia histórico. Hoje foi a assinatura do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Dois instrumentos construídos em conjunto com a sociedade civil, com os ministérios de cada área e, principalmente, com organizações que são da luta por reforma agrária, por luta pela alimentação, como a Associação Brasileira de Agroecologia, a Articulação Nacional de Agroecologia, as entidades como a Rede Ecovida de Agroecologia, as universidades, os movimentos do campo e da cidade que lutam por melhores condições de alimentação para toda a população. Esses dois planos, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, são instrumentos fundamentais para a gente dar dignidade à vida humana das pessoas. Nós temos milhares de pessoas ainda em segurança alimentar. E a agroecologia é, sim, a estratégia adequada para a garantia da alimentação. Legenda Adriana Zanotto